A DNP Engenharia, empresa contratada pela Prefeitura, acelerou o ritmo das obras entre a Avenida José Maria Marques de Oliveira e o trevo da rodovia SP75 na região noroeste da cidade. O intenso trabalho tem exigido muita paciência e atenção dos motoristas que transitam pelo local, em virtude do número de intervenções de máquinas e trabalhadores atuando naquela área. A obra pretende ampliar as alças de saída da rodovia para a Avenida José Maria Marques e terá, inclusive, instalação de semáforos para melhor segurança e fluidez do trânsito.